Olá amigos da TV Impacto, estamos com novidades na parte cultural. Eu espero que você acompanhe essa matéria, porque eu trouxe ele para falar um pouquinho de uma grande novidade. Principalmente para a nossa cultura, nosso sairé principalmente. Isso mesmo, olha, novidades. Nossos botos irão se apresentar fora do estado. Graças a algumas pessoas que meteram a ficha para ganhar recursos, como na Lei de Incentivo Paulo Gustavo. Eu trouxe ele aqui para falar sobre o assunto do Luiz Minhote. Ele que é um dos elementos do Boto Tupuxi, junto com o outro parceiro, Nota 10, também do Tupuxi, que conseguiram fazer a aprovação. Fala um pouquinho para a gente sobre esse projeto primeiramente e logo a gente fala sobre o outro passo principal. Show de bola, prazer estar aqui contigo, Lorena. Vamos falar então um pouquinho desse projeto que a gente vai elevar um pouquinho da cultura de Santarém, que é a cultura dos Boto Tupuxi e Boto Pôr de Rosa. Conseguimos aprovar através da Lei de Incentivo Paulo Gustavo, a nível estadual, o projeto de Arte e Feste Faz o Sairé. Nós fomos contemplados aí, para ressaltar que fomos o primeiro, o primeiro a nível estadual, fomos o primeiro da lista. E nós vamos levar, vamos fazer esse intercâmbio cultural aí, levar um pouquinho da nossa cultura daqui para a Parintins. Já tivemos esse contato, quem está na frente aí sou eu, né, do Bervinhote. Eu sou um item do Boto Tupuxi, o Boto Animal, só que isso não deixou que a gente deixasse o Côr de Rosa também de lado. Claro, é isso. Porque a cultura do Tupuxi não existiria se o Côr de Rosa não existisse. Certo? Certo, então, a gente fechou parceria com os dois Boto, vamos levar a apresentação do Sairé, uma apresentação mista, né, uma apresentação mista, então, para a Parintins. Já tivemos o contato aí também, a nossa querida e saudosa Rose Matos, já foi a Parintins, já conversou com os presidentes dos dois bois, já conheceu a local, conheceu o secretário de cultura, o prefeito de lá, eles abraçaram a ideia. Já tem também o Ajuri, né, que é um instituto também, lá em Parintins, abraçou a nossa ideia, inclusive já fechou parcerias com a gente, em som, iluminação e tal. A galera de lá também está bastante ansiosa e a gente está aqui também já trabalhando, né, nas burocracias, trabalhando na questão de indumentária e nas outras questões burocráticas também que existem antes da gente fazer a viagem e fazer acontecer o Sairé em Parintins, na terra dos bois bombais. Gente, olha que interessante, o meu nome de projeto é de Arte e Fé, se faz o Sairé. Então, esse projeto, ele foi criado justamente, gente, para a gente passar troca de cultura, né, levar os botos para se apresentar, primeiro vai ser lá em Parintins e depois, gente, é mundo afora. Então, parabéns a vocês dois aí por esse incentivo, por ter dado certo, né, oportunidade, a gente tem que ficar olhando como sempre, olhar por aí quais são as brechas e como eles conseguiram isso, elevar a nossa cultura para fora. De onde veio esse incentivo, essa ideia? Não, bora colocar os botos aí também, para que todo mundo conheça a cultura que nós temos aqui em nossa cidade. É, a ideia, então, de fato, surgiu na conversa de três amigos, né, somos três, vamos falar. Sou eu, Daniel Costa, que é a presença do Adulto Cuxi, e a nossa amiga Rose Matos, né. A gente, depois do Sairé do ano passado, a gente conversando e tal, pô, a galera daqui tem que ser mais valorizada e tal, aquela conversa de cultura. Aí surgiu a ideia, que tal a gente fazer um projeto? Vai abrir os editais aí de iniciativo cultural e tal, assim, vamos fazer? Vamos, a gente sentou e tal. Inclusive, as pessoas que vão junto com a gente também, né, o projeto não é só nós, mas as pessoas também que fazem parte do Sairé, tanto do Tucuxi quanto do Coelho Rosa. Os itens oficiais mesmo, daquele Sairé, vão estar junto com a gente nesse projeto aí. E foi assim que surgiu, né, como tu bem falou, esse vai ser o primeiro passo, é o primeiro passo, estamos tentando dar um passo um pouquinho largo também, né, só que é bastante interessante, né, desafiador, desafiador para a gente, por conta desse intercâmbio cultural que a gente vai fazer. Mas a ideia mesmo é levar aí para fora também, levar em São Paulo, porque não, né, Rio de Janeiro. De repente, a Secretaria de Cultura abraça a gente também aí, a gente pode estar aqui dentro de Santarém ou até mesmo dentro do Estado também do Pará, levando esse projeto à frente aí. E, Douglas, aí a gente observa que, claro, que vai ter um gasto tremendo, né, porque são estruturas grandes, não vai ser, não vamos dizer que vamos levar toda aquela festa que acontece no Sairé, mas uma parte, a apresentação, pelo menos dos dois outros, né. O que você pode já dar um spoiler para a gente do que o povo lá em Parintins já pode esperar? É, o que a gente está acostumado a ver aqui no Sairé, né, tem aquelas coisas alegóricas, com certeza daí a gente não vai conseguir levar. Só que os vestidos, os vestidos enormes, vamos levar cada rainha com seu vestido, a Rainha do Lago Verde, do Sairé, do artesanato, o boto-homem, a cabocla, o boto-animal, os dois boto-animais, né, um de cada agremiação, vão junto com a gente. A gente vai levar, de fato, o Sairé para dentro do Curral do Boi Caprichoso e para dentro do Curral do Boi Garantido lá em Parintins. Vai ser sensacional. Já tem uma data já específica? Já. Nós vamos viajar, está marcado para a gente viajar daqui de Santarino no dia 25 de abril, né? Está pertinho já. 25 de abril e retornar ali pelo dia 2, certo? Aí a gente vai aproveitar também, é uma data estratégica, né? Uma data estratégica porque no dia 30 para o dia 1º, né, 30 de abril para o 1º de maio, tem a festividade lá em Parintins do Boi Garantido, que ela é tradicional já, todo ano acontece que é a Alvorada. Alvorada é como se fosse um carnaval fora de época, para ele lá, né? Então vai ter gente já aguardando, já devido aos outros eventos. Vai ter gente do Amazonas todinho, porque o forte é do Amazonas, né? Dá muita gente na cidade de Parintins. E isso já foi, a gente já planejou justamente para pegar essa multidão lá e agregar mais ainda, né? De repente, ó, de repente a gente consegue mais parceiros por lá, né? A gente já também, já deixa aberto também para quem quiser ser nosso parceiro do projeto, É só entrar em contato com a gente nas redes sociais. A gente já tem o Instagram, o de artefésairé, arroba artefésairé, certo? É só entrar em contato com a gente que a gente vai ter esse papo aí e a gente leva a sua marca, da sua empresa ou qualquer coisa, tá bom? Mas ajuda, toda ajuda bem-vinda nesse momento. É verdade. A gente sabe que tem essa, como vocês conseguiram a aprovação aí da lei de incentivo, o Paulo Gustavo ajuda muito, né? Sim, ajuda bastante. É o que vocês conseguiram realmente dar esse primeiro passo, mas que mesmo assim precisa de mais recursos, de mais parceiros. Sim, realmente. Realmente porque, como eu falei, é uma coisa desafiadora, né? Uma coisa desafiadora, é um projeto de circulação e a gente pensou logo em levar, assim, para uma coisa aqui que seja que espalhe um pouquinho mais... Vai espalhar, com toda certeza. Agora, olha, quero dizer aqui que parabéns, né? A gente gosta de ver isso, é a união, é uma disputa que a gente gosta de assistir cada dos dois votos e que todo mundo fica assim, olha. É uma coisa bonita de se ver, então parabéns por vocês terem feito aí. Obrigado mais uma vez. Obrigado mais uma vez e obrigado pelo espaço, né? A gente já começar a divulgar por aqui, ó. Vamos divulgar lá, com certeza, mas aqui, ó, o pontapé inicial é o primeiro programa que a gente está indo, né? Para fazer essa divulgação. Muito obrigado pelo espaço e a partir daqui, você vai aparecer alguns patrocinadores aí para a gente. Ai, sim, se Deus quiser, os fazedores de cultura, os amantes que estão aí sempre no Sairé, né? Porque o Sairé a gente não tem que falar só na época do Sairé, gente. Verdade. O que eles estão fazendo é levando o nosso nome, levando a cultura para fora do Estado, né? Levando aí realmente a nossa essência para fora. Eu tenho certeza que daí virão frutos com toda certeza. É isso mesmo, olha só, velho. Com certeza, a gente já está pensando nisso, né? Depois de 24 anos, 25 anos, que já tem o Sairé, o Festival dos Botos, primeira vez que o Botos vai ter, de fato, né? Esse encontro com os bois aí, parentes, está sendo uma coisa bem esperada. Tanto a gente, né? Nós estamos ansiosos, bastante, e a galera de lá também. Sempre quando tem contato, e aí, como é que está? Vai precisar de alguma coisa? O que a gente pode ajudar? Aí, mano, de data, de horário e tal. Ai, você vai entrar a tal hora. Quais horas você vai usar? E tal. E quem sabe, com essa ideia deles, os bois também poderiam vir para cá, né, gente? Se apresentar para a gente. Porque é um projeto bonito de se ver, né? A gente nem todo mundo consegue ir para Parintins assistir o festival e tudo mais. E isso aí, com toda certeza, vai também abrir oportunidade e visão para que eles possam também vir para cá para a gente, né? É isso mesmo. A ideia é essa, né? O boi bombar. É a troca de cultura. É. O boi bombar que, por mais que não seja a cultura daqui, mas ele tem muita, a influência é muito forte, né? Aqui no Pará, inclusive aqui em Santarém. Temos os segmentos também aqui dentro do Santarém do Garantido, do Caprichoso, a galera que sempre curte. Os eventos que fazem, o Pagobô e o Boi Bombar mesmo, que a galera daqui curte. E essa é a nossa ideia, né? Vender, vender a nossa cultura, vender esse projeto do Sairé, dos Botocor de Rosa, para que a galera tome gosto, né? Que tome gosto popular. Para que, como você já falou, não se fale de Sairé só no mês de setembro. Se fale o ano todo em Santarém. Exatamente. E Douglas, sabe de me dizer, é cedo para falar? Será transmitido para a gente aqui assistir esse festival lá? Ou está cedo para falar? Se vai ter ou não? Talvez transmitir. Nós vamos fazer, se não me engano, lá na Cidade Garantido, que é a sede do Garantido, o QG deles lá, né? Eles com certeza vão transmitir pelas redes sociais dele. Nós também vamos transmitir pelo Instagram oficial do Arte de Fé Sairé, tanto nas vezes que nós tivemos lugar no Estilo, no Caprichoso, e até mesmo nos eventos da Secretaria de Cultura de lá, nós estaremos fazendo transmissão pelo nosso Instagram. Então, a galera que já está assistindo aí, ó, já segue lá, gente, Arte Fé Sairé, viu? Fica apontando de tudo. Vamos estar postando todo o nosso elenco que vai participar com a gente. Já tem alguns vídeos por lá, então, já aproveita, curte, compartilha. E vamos que vamos fazer cultura aí, norte afora. Pergunta aí, foi a gente de contato, se alguém, de repente, está assistindo aí, quer, ah, vou ajudar de tal forma, quero colaborar e tal. Pode ter em contato direto comigo, no número 93, né, o DDD, 99206-2102. Esse é o meu contato, tá? Agora eu não vou lembrar dos... Tudo bem. O importante era passar esse recado, essa novidade, né, que Santarém precisa saber. Então, obrigada por ter vindo aqui no estúdio pra, em primeira mão, te passar essa informação aí aos nossos amantes de cultura, realmente, pra quem gosta de Sairé. Então, vai ter mais essa oportunidade de levar o nosso nome pra fora. Então, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Lorena. Obrigado pelo espaço. Obrigado pelo apoio cultural, né, que você sempre dá, não só pra gente, mas pra outros projetos também, pra outros... Outra galera também que trabalha na cultura, no teatro, na dança, na música. Nosso muito obrigado. E é isso, gente. Vamos aguardar aí. E mais pra perto do projeto, a gente vai voltar aí pra dar mais informações. Pra dar uma refrescada. Dá uma reforçada, viu? Obrigadão. Obrigada a você. Gente, olha, é isso. Curta, deixe seu comentário, compartilhe.